Pessoal, vou tentar ser breve nesse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais longo, porque são vários detalhinhos para comentar. Primeira coisa, captação de voz, né? Se você não tem um recurso mais avançado, como o microfone Rode, ou alguma coisa melhor, esse NT1 Alpha, por que eu não vou demonstrar o NT1? Porque ele é um microfone legal, um microfone bacana, que tem um resultado bacana. E você não tem um local que é provido de tratamento acústico, de um monte de coisa, o que você pode fazer? É tentar realmente captar a voz com o que você tem e com custo baixo e tendo um resultado profissional, um resultado bacana. Eu escolhi dois microfones, o C4 da Behringer, que eu acho que é um microfone que dá para fazer de tudo, dá para captar voz, dá para captar caixa, chimbal, over, tom, violão, guitarra no cubo, olha, dá para captar o que você quiser e tentar tirar um som legal. E o P3S da AKG, que eu acho um microfone de baixo custo, que tem uma qualidade bem diferenciada em relação aos que estão no mercado nesse custo. A AKG tem produtos muito legais, muito bons. A Behringer, então, nem se fala, hoje a Behringer tem produtos maravilhosos. O pessoal está usando muito isso aqui, é um EVA cortado, uma bolinha aqui cortada aqui no meio, está vendo? Que você consegue encaixar aqui na parte de trás do microfone e, de repente, tem algum resultado de bloqueio de um som que venha daqui, nesse setor aqui. Melhora? Não sei, pode ser que sim. Eu uso, eu achei bacana, eu vi isso aí, inclusive, no site da Universal Audio. Não sei se isso já existe ou não, mas eu achei muito legal, achei muito bacana e vejo um resultado. Eu acho que quando alguém cria alguma coisa diferente que ajude, vale a pena tentar usar. Você pode pôr nesse microfone aqui também, olha aqui, olha lá, ele fica, pode pôr mais perto se quiser, olha aí, ele vai ficar, não sei, pode ser que tenha resultado. E o anti-puff, né? Por que o anti-puff? Porque às vezes você está, eu vou tirar aqui o anti-puff que já vem com o C4, é uma espuminha, você vai ver que se eu falar B, 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 se eu usar palavras para, né, bom, você viu que já dá um puff, né, ó, se eu colocar, se eu já para, bom, já melhora bem. E aqui a mesma coisa no AKG, né, se você não tem um anti-puff, você pode usar técnicas como cantar um pouquinho para o lado esquerdo, para o lado direito. Isso vai diminuir o puff, né, e vai também diminuir o sibilado da voz. Se alguém tiver uma, tipo, a voz com muito S, né, aquela S bem que sobressai, você tem essas técnicas que você pode usar. E mais uma vez eu lembro, cantou legal, vai sair uma gravação legal, né, ah, eu canto mais, eu canto, afina a minha voz, afina, lógico, isso é padrão, afinar a voz é padrão. Porém, se você acha que canta, gosta de cantar, faz, estuda, porque cantar é técnica, né, é técnica, é como tocar um instrumento, você tem que treinar, tem que se dedicar a isso. Ah, mas eu não canto, tem sim, todo mundo consegue cantar, basta se dedicar e estudar, tá, então, volta a dizer, 98% é humano, né, cantou bem, vai sair uma gravação bonita, cantou mal, vai sair uma gravação ruim. Aí tem que botar muito Melodyne e aí acaba ficando aquela voz robótica, né, que às vezes a gente escuta em alguns CDs ou DVDs, aí você acaba notando. Agora, se for proposital, né, beleza, aí vale tudo. No áudio vale tudo, desde que tenha uma qualidade bacana e um resultado bacana. Então, existem todas, essas técnicas são básicas pra quem tá começando, não tem uma grana pra investir num microfone que custe aí caro, uma placa de som que custe absurdamente. E friso mais uma vez, olha lá, os ajustes, né, se eu falar aqui, ó, os ajustes do ganho aqui, ó, da placa, estão deixando a voz mais ou menos ali entre o verde. Se eu forçar, ó, se eu fizer um lá, 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 ele tá subindo, ó, lá, 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 mas não tá chegando ali no amarelo, tá quase ali. Eu acho que é um ajuste legal pra você poder trabalhar depois plugins, puxar mais um pouquinho, saturar, se for o caso, se for o caso, né, tirar, depois procurar a sonoridade que você quer. Eu tô fazendo, indo e voltando pra vocês terem uma noção da diferença de um pro outro aí e terem uma noção que dá pra fazer, dá pra tirar um som legal com microfones que não tem um custo alto, com placas que não tem um custo alto, né, e tem um resultado bacana. Falou? Fui!